Nesse vídeo aqui eu vou contar sobre o papel de Bran Stark nessa última temporada de Game of Thrones Porque ao contrário de que todo mundo aí pensa, ele não foi inútil, muito pelo contrário Como assim ele não foi inútil, Lucas? Desde que ele se tornou um corno de três olhos, quer dizer O corvo de três olhos ele não fez nada, só ficou lá parado, sentado, olhando para o horizonte Assim com o olho de peixe morto e mesmo assim conseguiu ser rei Tipo aquele cara na escola, na faculdade, que não ajuda em nada no trabalho em grupo e mesmo assim leva nota boa Não, galera, nada disso Primeiro a gente tem que lembrar que o Bran tem todo um conhecimento sobre o passado de tudo e de todos Ele pode ver claramente todo o passado E conhecendo todo o passado, bom, a gente tem muito conhecimento Como ele demonstrou com aquela cadeira de rodas que ele meio que inventou Mentira, né? Ele copiou um design que já existiu há 120 anos atrás Agora, o que você pode ter esquecido é que ele pode ver flashes do futuro também Não tão claro quanto ao passado Afinal de contas, o passado é algo permanente, já passou e não é mais alterado Já o futuro não, ele está em constantes mudanças de acordo com as decisões que a gente faz Tipo você, se você decidir me seguir aqui no meu Instagram, você vai ficar muito mais feliz Porque eu posto vários memes lá nos restores, inclusive memes de Game of Thrones Agora, se você decidir não me seguir lá, bom, você vai ficar menos feliz E justamente pelo futuro estar em constantes mudanças, ele só consegue ver uns relances, só uns flashes Se você acha que eu estou falando besteira, bom, eu vou lembrar vocês aqui do segundo episódio da quarta temporada Bran encosta na árvore e prevê o que acontece exatamente no penúltimo episódio da série inteira O dragão sobrevoando o porto real E ele também prevê o que acontece no último episódio, né? A sala do trono toda destruída e cobertas de cinzas após a Daenerys queimar a cidade inteira Inclusive na época a gente achou que era uma visão do passado, mas não, não era Na verdade mesmo, Bran Stark foi o primeiro cara a te dar spoiler do final da série Bom, Lucas, mas no que que isso torna ele útil? Pelo simples fato de ele, juntamente com a Arya e Stark, serem os responsáveis diretos pela aniquilação do Senhor da Noite Não acredita? Vai vendo Antes mesmo da batalha começar, ele já havia dito que ele ficaria em um ponto esperando o Rei da Noite chegar Estão lembrados? E antes ainda disso, ele tinha entregado a adaga para Arya naquele mesmo lugar que ela usou a adaga para matar o Rei da Noite No mesmo lugar, ele entregou a arma que ela iria usar mais tarde Coincidência? Claro que não Ele ficou ali parado durante a batalha e no último instante ele o argou, né, fez assim E possuiu os corvos para ir até o Rei da Noite ali e falar para ele Ô tio, tô aqui, vem me encontrar Ele entregou a sua localização de propósito, tipo assim, vem, vem tranquilo, vem Foi exatamente o que o Rei da Noite fez Porque ele só apareceu depois que o Bran chamou ele E aí tem aquela cena do Tion Greyjoy Quando ele morre ali ganhando alguns segundos para Arya e Stark chegar, o que que o Bran fala para ele? Você fez exatamente o que deveria fazer Comprovando que ele já sabia exatamente o que ia acontecer nos próximos segundos E eis que a Arya chega, mata o Rei da Noite no mesmo lugar que o Bran deu a adaga para ela Tudo bem tranquilo para ele, afinal de contas ele já tinha previsto esse desencolar da batalha Ai, Lucas, mas foi o Jon Snow que foi o verdadeiro herói Porque eu li num site que tem uma teoria que ele distraiu o dragão Não! Os heróis da batalha foram Bran Stark e Arya Stark E como as visões do Bran Stark já tinham alcançado o destino da Daenerys Afinal de contas ele já viu lá o trono Ele já sabia que ele iria ser o Rei no final da história Por isso mesmo ele escolhe não ir para Porto Real antes da hora Como ele conversa com Tyrion Tyrion chama ele de o Lorde de Winterfell E ele fala que não quer o título, ou melhor, que não quer mais o título Isso porque ele já havia previsto outro título que ele iria receber O Rei dos Sete Reinos, ou melhor dizendo né O Rei dos Seis Reinos Porque ele já também havia previsto que a Sansa iria conseguir separar o Norte E ela ser a rainha no Norte E exatamente por isso que quando ele é oferecido o reino Ele fala, e por que você acha que eu vim até aqui? Ou seja, ele já sabia de tudo E aí, consegui te convencer que o Bran foi realmente útil Ou você ainda acha que ele é um inútil? Bom, pelo menos mais inútil que os roteiristas dos dois últimos episódios Ninguém nunca vai ser, não é mesmo? Tem outros vídeos aqui do canal para você assistir Nos vemos na próxima e valeu!